RENDA PIR PORQUINH Rainha da puta aí Meia noite eu já tô pronta aí no toque a pirrainha PIR PORQUINH 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 Ele quer dar fuga, dar fuga, dar fuga com a pipoquinha Ele sabe que eu sou o toque, quer virar meu mochilinho Ele dá tapinha, ele dá tapinha, ele dá tapinha, ele dá tapinha Ele quer dar fuga, dar fuga, cutinho da putaria Ele quer dar fuga, dar fuga, cutinho da putaria Sabe que eu sou o toque, quer virar meu mochilinho Safada, marrenta na 160 com cara de mau Bota a mão na placa, euímpo e na bunda Enquanto eu sarro no seu codafom Bota a mão na placa, euímpo e na bunda Enquanto eu sarro no seu codafom Com a mão na placa, é o up na bunda, aí quantos? Arrua no seu colapão Com a mão na placa, é o up na bunda, aí quantos? Arrua no seu colapão DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Arrua no seu colapão